Oi galera, bem-vindos a mais um vídeo desse canal, a playlist aqui é a harmonia E eu te mó trampo, cara, ó, eu já escrevi um trecho de uma música muito conhecida Que aliás, eu tô numa dúvida como é que eu chamo essa música Eu vou tocar um trechinho e aí vê se vocês me ajudam aí, tá? Ajuda como? Põe aí nos comentários o que você achou que era, tal Olha lá Ok, mês das noivas tá chegando, se você colocou, ah cara, esse daí é o manjo, é a ave maria de gonô Então vamos lá, ave maria de charles gonô Você acertou parcialmente, por que acertou parcialmente? Porque se você aí, ao contrário, chegou e disse assim Não, esse aqui é o prelúdio 1 do cravo bem temperado de Bach BWV, que é o código 846 Você acertou, você acertou Por quê? Porque o gonô, mais de 100 anos depois, escreveu uma melodia sobre esse prelúdio 1 do Bach Tá? Então, a resposta correta, como eu não estou cantando melodia pra vocês É prelúdio número 1 do cravo bem temperado O volume 1 do Bach Eu vou comentar alguns aspectos harmônicos, alguns aspectos melódicos E vou falar, mais ou menos, quando o gonô foi lá e colocou a letra Uma melodia em cima com a letra Da onde ele tirou essa base pra que vocês conhecessem tanto Fosse um hit de todos os casamentos aí que a gente frequenta Vamos nessa? Antes de mais nada, vai lá, assine o meu canal youtube.com.br Marisa Ramires Dá uma força, compartilhe, deixe comentários, dê o seu like Pra que as playlists continuem sendo veiculadas aí no YouTube, tá ok? Vamos nessa? Vamos conhecer um pouquinho Dessa questão harmônica e melódica aqui, ó Tá em Dó maior, ufa! Percebe o ritmo harmônico Vamos até aí, até o compasso 4 O que você pode notar de presença? Eu tenho uma linha de baixo Tá aqui, mão esquerda Aqui do teclado, né? Tenho uma pseudo-melodia Que tá sendo feita aqui nessa linha aguda Tá vendo, ó? Mi, fa, fa, mi Que tem que ser cantável Bem identificada E tem uma figura Que a figura Nada mais é aqui Do que essa questão que fica repetindo Ritmicamente aqui, ó Sempre que dá pra você Esse papel de Sabe? Mobilidade Estou indo sempre Repetindo, repetindo Eu já sei o que vem depois, né? Então Se eu for reduzir isso O que que eu realmente estou ouvindo enquanto essência? Do, mi, sol, mi, do Estou indo maior Olha a linha de baixo Do Enquanto a linha do soprano A linha melódica Mi Eu vou colocar essas duas questões bem claras aqui Pra você aqui embaixo, ó Pôr uma clave só Eu tô pondo Nossa, que clave feia pra caramba, né? Ninguém merece Vou lá de novo Ó Eu vou pôr a linha de baixo que eu tô ouvindo E a linha mais importante da melodia Mi No compasso seguinte eu vou Fá Tá vendo? Então eu vou do Mi Que eu vou escrever de novo Eu vou pro Fá E a linha de baixo, o que que fica? Fica com Dó Olha aí Nossa, tô tirando tudo Tô tirando a figura rítmica Mas eu tô mantendo a essência Observe, ó Próximo compasso Dó 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 Oba Vem pro Si Fá 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 Ó o Fá aqui, ó Mantido Fá Fá Do Opa O Si foi pro Do Fá Mim Fá Ó, que da hora Eu vou tocar o original Os quatro primeiros compassos E vou tocar Essa síntese aqui embaixo Agora, o roxinho aí, ó Ah, lembra bastante, né? Vamos seguir nessa mesma linha, fazendo os próximos compassos Percebe? Lá Vem pra onde? Ré, tá vendo? Sol Hum, entendi a melodia Lá Ré Sol Meu Deus, essa luz tá mexendo Segura ela aqui Sol Dom Pronto E o baixo? Depois Dó Dó Continua em Dó Dó Continua em Dó Depois Si E fica no Si 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 E vai querer ir pro Lá, mas Até lá já Vamos? É outro papo Vamos começar daqui E depois a gente faz a análise harmônica Beleza? Então, ó A nossa síntese Dó com Lá Dó com Ré Si com Sol Si com Dó Essa é a música Na sua essência A estrutura tá aqui Ah, tá curioso pra saber o que que deu aí, né? O que que é que deu? Vamos ver Vamos ver no que que deu Dó maior aqui, ó Se eu fizer apenas a análise harmônica Eu vou lá Dó Mi Sol Dó Dó maior Dó maior Primeiro grau Depois Eu tenho Dó Tenho Ré Tenho Lá E tenho Fá Ré Fá lá Dó Ah, Ré menor Mas o Dó tá no baixo A sétima do Ré menor tá no baixo Quatro, dois ou dois Tanto faz Ok Segue Eu tenho Si Ré Sol Ré e Fá Sol Sol Si Ré Fá Dominante Com a terça no baixo E a sétima A cifragem correta é Quinto grau Seis Cinco E vem pra Dó maior, ó Dó Mi Sol Do Olha o primeiro grau aqui, ó Agora Dó Mi Lá Mi Lá Ok É Lá Dó Mi Lá menor Lá menor Em dois É sexto grau Em primeira inversão Ré maior E T Ré maior não é um acorde do campo harmônico de Dó Então vamos ver pra onde ele se dirige Si, Ré, Sol, Ré, Sol Sol maior Que é quinto grau Em primeira inversão O que que é o Ré Que está a serviço De um acorde de Dó Então esse Ré está a serviço do Sol É Ele é dominante do Sol Então Isso aqui em Dó maior É uma dominante secundária Quinto grau Com a sétima no baixo Do quinto Se você quer saber mais Sobre esses acordes Fora do campo Venha ser meu aluno Na minha sala de aula virtual Totalmente interativa Onde você bate papo comigo Tira dúvidas na hora E é ao vivo Qualquer coisa Leia a descrição desse vídeo Que eu deixo o link Pra te mandar as informações Tá bom? Então dominante secundária Cheguei em Sol maior E agora? Olha o acorde Si, Dó, Mi, Sol, Dó Dó maior Com a sétima no baixo Dó sete mais Com a sétima no baixo Que pop esse bar, hein? Tá aqui, ó Eis aqui A harmonia Dessa peça Agora Eu vou colocar Essa harmonia Ali E vocês vão entender Um pouquinho Daquela base Que vem Da escrita Musical Anterior mesmo Ao tonalismo Que é quase que a base Que o contraponto fazia Tá? Mas Eu vou colocar aqui O grau, ó Um Dois Cinco Um Seis Quinto do quinto Quinto Um Se você se pergunta Ah, isso aqui Não pode ser Dois, cinco, um De Sol maior Enquanto região Modulação, sim Modulação, não Tá? Essa peça Não sai de Dó Ela tá completamente Situada É E pontuada Em termos de cadências Tudo em Dó maior Ela passa Por uma região de Sol Mas não modula Tá em Dó Vamos dar agora Uma última Olhada Um pouquinho mais Com mais calma Olha só O que o Gonô fez Ele vai lá E vai pegar Essa melodia Essas notas Importantes Que o Bach Coloca aqui Como linha Melódica E vai Meio que Ornamentar Criando A sua Melodia Então Eu vou Transpor Né Do original Da Ave Maria Vou colocar Aqui em cima Exatamente Do prelúdio Do Bach Olha o que Ele vai fazer Ele vai fazer Isso aqui Ó Quando ele faz Isso Ele faz O que que é Mi Fá Então ele vai fazer Mi Fá Viu E aí Fá Sol Aqui ele pega Sol Ré Que são notas Do acorde Para chegar aonde Ré Aqui ó Mi Fá Em vez de pegar A sétima Do acorde Dominante Ele pega A fundamental Sol Ré Mi Depois Olha isso aqui Lá Opa Olha o lá Aqui Melanata Depois O que que ele faz E aquele trecho Ok O que que ele está fazendo Salta oitava Nada mais Nada menos Que saltar a oitava Faz Mudou o registro Faz isso E sobe Lá Si Do Notas de passagem Lá Si Nota de passagem Do Nota do acorde Ré Mi Ré Que que é Ré Mi Ré Se eu não me engano Isso aqui é curto Duplo ponto Deve ser Mi Ré Ré Mi Ré É Ré Eu vou Meio que Dar um gato Aqui Mas eu quero mostrar Depois ele faz Sol Que ele não está inventando Coisa Ele está meio que Se baseando Sol Lá Si Dó Ré Dó Pronto Ele está Totalmente Calcado Totalmente Em cima Das notas Do prelúdio Olha isso aqui Mi Fá Sol A única coisa Que ele muda Um pouquinho Mi Ó o lá Ré Sol Dó Ok? Não estou tirando O mérito dele Sem problemas Mas a gente tem que Entender Que toda a estrutura Já estava sendo Reforçada Dada Pela composição Do bar Ok? Então aqui Fica a primeira lição A respeito Da construção De linhas melódicas A partir De uma estrutura Harmônica Pré-estabelecida Já Isso você pode Saber muito mais E se desenvolver Muito mais Estudando figuração Melódica E harmonia Um grande beijo Se você gostou Não esqueça Deixe seu comentário E dê seu like Tá bom? Ó moçada É super importante Que você compartilhe Esse vídeo Porque o YouTube Não está mais Fazendo isso Automaticamente Assim Assim Eu consigo Continuar Produzindo material Para que você Consiga também Usufruir Do conteúdo Um grande beijo Tchau Música 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 Tchau, tchau.